O canal de dogs tudo certo é com vocês? Maravilha gente! Então, estou aqui hoje para falar de um assunto aí com vocês referente a questões pessoais, questões de conduta, questões de solidariedade, questões de empatia, de se pôr no lugar das pessoas, né? Eu peguei e eu recebi um vídeo aqui, assim para muitos vai ser muito besta eu chegar a esse assunto aqui. Mas como o conteúdo do canal aqui de dogs é para cães, eu não vou deixar de falar sobre isso e também de mostrar minha reação sobre esse vídeo. Eu estou aqui agora com a Vika, né? A gente está no meio aqui de um treinamento aqui, agora vai dar uma pausa de 15 minutos aqui para ela relaxar devido a corrida e eu vou aproveitar para fazer esse vídeo para vocês. Então é o seguinte, gente, é um vídeo sobre uma situação muito porriqueira que acontece com a gente. Inclusive aqui em São Bernardo está desse jeito também, né? Então é uma situação que as pessoas não cuidam do meio ambiente, não cuidam das estradas, não cuidam dos calçamentos, né? Da parte de pavimentação, no caso, né? Não cuidam de calçadas, não cuidam de nada, nada, nada. Fica tudo destruído, às vezes até o governo colabora para isso, para ficar uma destruição total. Não tomar conta do corte de grama, que nem agora eu estou aqui nessa praça aqui, né? Tipo, da do Parque dos Pássaros e está bem cultivado, está bem... Foi bem cultivada aqui a limpeza, né? O pessoal está controlando bem e também fizeram a poda da grama, né? Ficou muito bem aqui, ficou muito bem feito. E é uma coisa que todas as praças deviam se preocupar, né? A maioria delas se preocupa quando alguém vai lá e liga para a pessoa fazer o serviço, né? É como se fosse uma intimação para a pessoa estar trabalhando. E hoje, sobre o vídeo, a gente vai falar sobre o quê? O que aconteceu nesse vídeo em específico, né? O cachorro ou cachorra, não dá para saber o sexo do cão, né? Da raça Golden Retriever, se eu não me engano, né? Assim, aparentemente. Ele está junto com a dona e vê uma pessoa, né? Uma menina, uma moça, vindo de encontro a uma boca de lobo aberta. Uma tampa de bueiro, que seja, para vocês verem aí, né? Vem assim em direção à tampa aberta. E ela está onde? No celular. E a distração por estar no celular, ou até mesmo para quem está lendo um livro, para quem está sem olhar para o chão, é um problema para nós, seres humanos, devido ao estresse, ou então até mesmo a falta de atenção normal da pessoa andar com cabeça no mundo da lua, né? E assim, esse cachorro atravessa a pessoa e deita na frente da pessoa para a pessoa poder localizar ele antes de ver o próprio buraco. Então, foi um modo que o cachorro achou para avisar a pessoa. A gente vai ser bem realista agora, vou ser bem realista com vocês. No caso, a questão do cachorro avisar a pessoa sobre o buraco. Ele só avisa mediante o treinamento. Então, a gente sabe que o cachorro que fez isso, ele foi treinado para fazer isso. E é um treinamento muito bem feito, porque o cachorro foi, sem ter o comando necessário, sem ter nada, ele foi diretamente na frente da pessoa. Depois, ele foi procurar recompensa na dona, que é uma coisa legal também. E assim, para vocês verem, é um ato que eu acho que as pessoas aqui, desse mundo, no caso aqui, falando aqui da minha cidade também, tem que ter essa solidariedade de você pensar. Se a pessoa da frente se machuca, ou até mesmo se acidenta, bate o carro em alguma coisa que não vê, você deve avisar a pessoa, você deve ter um pouco de consciência e pensar no bem-estar das pessoas também. Que nem eu estou aqui com a Vica aqui agora. Não adianta, gente, não adianta você pegar e você meter a consciência sua mesmo, assim, tipo aquela consciência de mente fechada, de que todo mundo tem que entender você. Todo mundo tem que ser tolerante ao que você faz. Mas não, você tem que entender que a praça é pública. E se chegar alguém aqui para mim e falar, eu vou jogar bola aqui do lado, pode jogar bola. Porém, eu peço respeito a essa cachorra, por causa que ela pega, ela não é associável, ela é uma cachorra treinada para a guarda. E se acontece algum acidente, sendo que eu peço para a pessoa, ela não entrar em contato com a cachorra, a pessoa é culpada disso, sim. Só que o mais culpado seria eu, se eu ficar quieto e não der a atenção devido à pessoa e falar com a pessoa. A gente tem o diálogo em nossas mãos para usar. Então, a gente tem que usar o nosso diálogo a favor da gente, né? Para evitar problemas e confusões aí, né? Em geral, no caso, na vida, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora no vídeo aí e vocês vão ver a reação, né? Que o cão tem mediante um treinamento, lógico, mas que ficou um vídeo muito bonito. E eu indico para vocês pensarem, né? Nesse vídeo e tentarem pôr em prática na sua vida, né? Fazendo uma situação parecida, virar uma solução para alguma coisa de uma pessoa. Que seja num ato amigo ou num ato só de evitar acidentes, né? De interditar alguma via, de colocar algum graveto em cima de um buraco para o carro não passar. De colocar algum aviso para a pessoa, tipo assim, cuidado, acidente à frente. Ou qualquer outra coisa, né? Para vocês terem uma noção aí, né? De como ajudar as pessoas. Então, bora para o vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A SEGA NEM Obrigado.